É, mais um. Mais um Game Flays da galera. Falou, falou, Juventude. Mais um Game Flays no ar. Agora com esse clássico refinado Gold Miner pra vocês. Seguinte, ela não joga esse jogo não. Quem joga é Sofia. Ela que vai jogar, eu vou ficar falando merda enquanto ela joga. Ah, mas eu tô jogando num cenário muito atípico, então provavelmente não me desenvolverei tão bem. Sim, sim, mimimi. Por que a gente tá jogando essa maravilha de Gold Miner hoje? Porque hoje a Adobe parou de fazer atualização pro Flash Player. Ou seja, se você quiser jogar um Flashzinho aí básico, você vai ter que... Pô, errou, pegou ela essa alta. Enfim, se você quiser jogar um jogo de Flash, você vai ter que arriscar a saúde do seu computador. Provavelmente algum hack rapidamente vai descobrir uma falha do Flash Player e vai fazer merda aí. E a Adobe não vai atualizar mais. Então, sei lá. Assim, provavelmente a gente tá pegando um vírus agora, né? Esses caras são ligeiros, esses caras são ligeiros. Mas é isso. Estamos pagando uma homenagem aqui a esses incríveis joguinhos de Flash. Esse aqui, só Sofia que gosta. Eu acho bem chato. É maravilhoso esse jogo. Não, a verdade é que eu perdi muitas horas preciosas em minha juventude jogando esse jogo. São pouquíssimas fases, sei lá, umas 10 fases que se repetem infinitamente até... É isso. Até o infinito. E eu ficava jogando até o infinito. Você não vai comprar nada não? Não. O dinamite? Porque tem o momento certo pra você comprar. Então, segredo pra você ir bem no Hulk Mini. Em primeiro lugar, você não clicar aleatoriamente, como eu acabei de fazer. E em segundo lugar, você decorar qual o momento certo pra comprar cada coisa. Esse jogo é meio vacilo, né? O cara idoso ali, sozinho. Primeiro que... Eu nunca vi que porra de máquina é essa. Porque, tipo, parece que ele é uma corda que ultrapassa a Terra. Ele não precisa cavar. E tem os ratos, vocês verão ou não. E tem um saco de dinheiro, tipo, você não sabe o que é, mas é um saco de dinheiro, claramente. É. Esse jogo é meio errado. Esse jogo é erradão. Mas aí, dependendo do que você comprar, você aumenta a sua chance de ganhar mais coisas num saco de dinheiro. Você jogou Mother Load? Depois a gente vai jogar Mother Load, então vai ser o próximo vídeo. Aí, galera, se vocês quiserem ver Mother Load... É isso? Mother Load? Mother Load. Comentem, curtam, sigam o nosso canal maravilhoso. Entra no site aí que a gente tá botando o patrocínio agora. Se você quiser lá pagar... Ah, dá o dinheiro pro cafezinho aí, né? É o meetspin.com. Pode entrar sem medo. É muito bom. Se quiser mandar um alface pra gente... Meetspin.com. M-E-A-T-S-P-I-N.com. Um site excelente aí. E... O que eu tava falando do Flash? Pô, esses caras aí do HTML5 sacanearam tudo. Então, você... Você realmente não precisa mais fazer as coisas em Flash porque tem uma solução melhor. Pra quem é um velho que nem eu, que gosta de usar o mesmo programa de sempre, usa o Fireworks até hoje. Não aceita que a Macromídia foi comprada pela Adobe. Olha essa forma grego pra mim. É... A tristeza, né? Flashzinho, pô. Era muito legal de mexer. Você tinha aula de Flash, não tinha? Eu tinha aula de Flash, mas eu não lembro nada. Eu lembro que a gente fazia os movimentos no Flash. A galera tá te dando a aula de Flash é do... Do super-herói. Do Flash super-herói. Não, não era do super-herói. Ou o Flash da fotografia. O Flash da fotografia? Quando você tira foto com o Flash. É, também não era, não. É o programinha. Você lembra qual era o Flash? Era o MX que você fazia? Ou era o Flash 7 já? Nossa. Não sei. Devia ter uns 10 anos. É facinho de piratear o pacote MX, hein? Tem lá... Vem Dreamweaver. Você vai ser preso, hein? Dreamweaver era tipo o futuro. Mas você pegou o rato, pô. Foi sem querer, né? Depois eu vendo mais caro o rato. Bota pra reproduzir. Que rato é esse que vive na profundeza? Acho que é uma pera, sei lá. Certo? Caraca, mas... Ele anda igual o Michael Jackson lá dando ré. E a chance de você pegar... Não sei como o bicho tá em movimento, mas a chance de você pegar ele é altíssima, né? É, mas quando pega ele tem a chance maior mesmo. É mesmo? É claro, ele vai estar em mais lugares. É, vai ser mais difícil. Não, acho que não. Sei lá, de repente é... Não sei. A chance é a mesma. Só que ele tá num pedaço ali do... Pô, as coisas que estão mais embaixo são mais difíceis. Até que eu tô indo bem, hein? As coisas de cima são mais fáceis. Nem tô enxergando direito a tela. É, eu tô na frente do computador e ela tá meio de lado aqui. É, eu tô indo bem, tô indo bem. Já tô... Mas você também será viciada, hein? Você tem uma dinamite, não quer usar, não? Não. Por que eu vou usar dinamite agora? Pra matar o rato? Não, o rato custa 2 reais. Peraí, agora que eu vi, lá em cima tem quanto você precisa e quanto você tem. Mas você já entra na fase tendo o que você precisa. É, então. Mas você tem que acumular coisa. Porque aí você vai estar com uma boa margem pras próximas fases. Só pra saber, você nunca vai perder isso, né? Só quantas fases? Então, eu acabei de falar. São infinitas fases. Até você não ter dinheiro. Até você desligar o computador que você encheu o saco. Como você vai acumulando mais dinheiro do que você precisa? É difícil você perder. Não, e esse velho é um otário. Porque até onde eu sei, mineração é um trabalho de merda. Até onde eu sei. Ser mineiro é bem ruim. Ah, mas também você não encontra. E o velho tá rico. Ele nem precisa trabalhar hoje. Ele já tá com o dobro do que ele precisava. Ele continua lá. Tudo bem. Essa mineração dele é bem fajuta. Como é que é fajuta, cara? Que minerador. Que minerador. Que minerador. A pepeta de ouro. Mas que porra. A pepeta de ouro é maior que ele. É tipo uns 500 manos só. Pois é. Não sei que lugar é esse. Acho que isso não é ouro não, cara. Isso aí é outra parada. É o quê? Sei lá. É o ouro que você... É que isso aqui é diamante, pô. Já vem lapidado. Já é maravilhoso. Você tem um livro sobre rocks ali, cara. Ela vai valer três vezes mais. Gasta seu dinheiro um pouco pra ter graça o jogo. Não, mas é porque não é o momento. Esse jogo é chatão, Sofia. O que é isso? O rato tem um diamante. É. Mas elas quase vão mudando. Aí é melhor pegar o rato. Nossa audiência vai ter que ficar ouvindo isso? Vai ter que... Mas dizem que as pessoas gostam de perder tempo da sua vida. E viram das outras pessoas fazendo o que elas não poderiam estar fazendo. O que é isso só ao vivo? Você jogando gol de mim. Cara, eu acho que... Vou lá. Eu acho que as pessoas iam gostar de assistir. Tá gostoso, não tá, gente? Pessoal, quem quiser um canal da Twitch da Sofia jogando gol de mim, vai se tratar. Tá bem? Vai se tratar. Não tá não. Na pandemia, o pessoal tá lutando. Fica aqui comigo, gente. Fica em casa assistindo gol de mim. Certo. Vou tentar só. Que jogo lamentável. Seja deficiente. Joga um pouquinho, velho. Nossa. Joga um pouquinho. É gostoso. Você clica e as coisas vão. É bonzão, nossa. Não, mas você também tem que ir com propósito, né? Mas eu tô. Eita. Eu sou meio ruim. Isso. Claramente dá pra ver que mudou a pessoa que tá jogando. Passei, tá? E aí? E aí? Tá bom, gente. É isso aí. A gente parece que vocês tenham gostado. Você não vai mostrar. Tipo assim, você é a pior pessoa de mostrar o jogo. Você não vai mostrar a dinamite. Tá todo mundo querendo ver a dinamite. Não, é porque esse é o momento certo. Esse é o momento certo. Ela tem ossos agora. Você não sabe usar a dinamite, né? Reconhece. Fala. Eu não sei usar a dinamite. Usa a dinamite. Mas é porque a dinamite ela tem que ter. Usa a dinamite, cara. Você não quer ver a dinamite. Aí. Peraí, tô me ligando aqui. Eu não sei usar a dinamite. Acabei de perceber. Tá, vou falar pra ela usar a dinamite. Pode deixar. Eu não sei. Eu acabei de perceber que eu não sei usar a dinamite. Não aperta a outra. Tem que apertar a D pra dinamite. O que você apertou? Aqui, ó. Aí, galera, eu apertei. Você não sabe. Peraí, peraí. Você quer me dizer que o teclado tem aproximadamente 200 teclas. Você não sabia usar. Você apertou exatamente a tecla que solta a dinamite. Não, eu lembrei. Ah, você lembrou. Mas demorou. É que eu achei que eu tinha que apertar. Aí, eu explodiu. Não, mas é porque eu peguei esse negocinho. O que é a TNT? Como assim? O que é a TNT? É uma bomba que deu. Tá, mas o que é a TNT? Não sei. Você não sabe o que é a TNT? Não. Vou falar pra você exatamente o que é a TNT. Dinamite. Dinamite o quê? Dinamite. TNT é dinamite. Ah, é? Olha isso, gente. Olha que fase gostosa. Faz risco de você explodir tudo. Deve só ficar muito triste. Trini... Como é que é? Trinitrotolueno. TNT. Caramba. Ele ainda é prendendo. Trinitrotolueno. Mas sim, não é isso, né? Eu precisava nesse momento. Você já não me levou de mim. Ah, mas olha só. Você já tá com 14 mil porque esse velho não vai pra casa descansar. Ah, é porque ele não tem previdência. É do dinheiro dele. Tá bom, mas ele já passou do dinheiro que ele precisa. Não, mas ele precisa de um dinheiro. Mais dinheiro, né? Ah, esse diamante de 600 reais. Que pobreza. Ah, mas sei lá. Acho que as pessoas encontram diamantes lapidados e não conseguem muito dinheiro. Porque eu sou de diamantes lapidados que elas encontraram no caminho da vida. Devagar só isso. É, ele tem ruim agora. É, fala de mim. Pegou na cagada. Tu queria pegar o de cima, que eu sei. Pega o saco de dinheiro sem explodir o dinamite, vai. Ah, perdeu. Galera, deu 10 minutos de vídeo. Vocês sabem que aqui no GameFlace deu 10 minutos de vídeo. Acaba. Manda um tchau pra ele, Sofia. Tchau. E agora a gente vai jogar outro joguinho pra semana que vem a gente botar. Se vocês tiverem uma recomendação aí também, fiquem...